Meus amores, as feiras que eu fiz, lá no Mateus, só essas coisas aqui, as necessárias, né? Vocês sabem. Foi R$ 120,00, só essas feirinhas aqui. Então, a gente... As coisas não estão sendo fáceis pra ninguém, né? Tudo mais caro. Mas a gente não deve desistir dos nossos objetivos, né? Aí agora eu vim passar o café, já passei, vou esperar ele assentar pra tomar o café. Vou fritar o ovo, o fogão tá um pouco sujo e vou lá limpar ele ainda. E nós fomos logo comprar algumas coisas pra comer. Aí quem tá aqui, ó, a feirinha aqui, outra sacolinha ali. Tá o meu, o meu bemiminho aqui, meu brigadeirinho, que na manhã ama. Meu marido tá lavando ali umas vazias, né? É, eu e ele, nós já ajudamos aqui, sabe? Cadê meus coelhinhos? Acho que tem um ali, tá minha gatinha. Hoje ele agulha ali um pouquinho, né? Já falta jogar os lixos aí, ainda não vamos jogar. Porque esse coelhinho tudo é de pouco, meu povo. A gente vai conseguindo, né? Vou dar uma arrumadinha aqui. Vou tomar um cafezinho. Aí daqui a pouco eu venho de novo gravar. E eu quero que vocês deixem esse like aí pra mim, dessa força, né? Porque eu quero filmar muitas coisas boas. Eu vou filmar muitas coisas boas ainda, né? Pra vocês. Muitas coisas mesmo, tá? Olha lá meu brigadeirinho. Viu? Viu? Viu?